Um feliz atarei que você está presente e também que você está muito bem, que está nos mirando através da rede social. Me quer dizer um feliz atarei também na senhora Mike Eyman, Richard Arantz. Assim mesmo, não está claro que acaba por vir a primeira cumbre 2018, na onda que acaba a maneira de fazer mencionar a VP de um partido que sempre mostra a sua visão e a sua missão. Me quer dizer que ela demonstra essa aqui também durante todos os anos que acaba tanto ela gobernava no passado, mas também no momento aqui dentro da oposição. Me quer dizer que está em momento na onda com a comunidade de Aruba por vir junto, você é um ativista, você é um membro do partido que simplesmente é um cidadão de Aruba que atende Kiko Tabira. É uma missão e uma visão pela qual trata o partido de AVP e uma fracção, mas também é um futuro do AVP e cumpre aqui a oportunidade com o Abo não pode perder para também reflexionar junto com o partido, dialogar e participar. para ver o que é que é o futuro e fundação e também o partido tem um plano, uma agenda para o futuro nos diante. Me quer dizer que está aqui a Bo, e acaba por registrar na Gê, na onda que Bo por passa quase partido de Pueblo Urbano AVP durante a hora de dia luna, para dia viernes, fora de maínda, tremendo tarde lá, e acaba, lo tem um formulario de inscrição, na onda que Bo por registrar, para participar dia 2 de setembro, é uma coisa importante que a Bo, a corda é feita aqui, 2 de setembro na Renaissance Convention Center. A inscrição dia dia aqui, lo começa e acaba, fora de 8 horas e maínda, mas dia aqui, não é um momento, não é um dia, mas eu tenho certeza que tem uma coisa de dialogar, tem uma coisa de que o partido quer compartilhar com o cidadão, e isso aqui lo começa e acaba, fora de novo, e não é bom de maínda.